Opa, beleza? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem na nossa League of Shadows! Sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA do Haste. O Haste que nós já vai roubando, vai restando tudo, galera. E, galera, finalmente, o episódio 2, A Fuga da Prisão. E, galera, essa missão, felizmente, a gente pode trazer quatro pessoas. Então, eu tô aqui com o mano Zane. Fala, Zane! Olha o deleito. E aí? E aí, galera, beleza? Tamo aqui, então, de novo. Que que é? Ah, não, velho. Tava sendo ele até agora. Mas, enfim, tamo aqui, dessa vez, pra fazer um assalto daorão aqui no GTA. Exatamente, galera. E eu tô aqui também com o mano Assassins. Fala aí, velho. Fala, galera. Tudo beleza? Assassins aqui. E vamos que vamos, monta a fuga da prisão. Vamos nessa. Fuga das galinhas, velho. E, galera, o avô, galera, o... Galera, a gente tá com um participante totalmente especial aqui, valeu? Que é o mano Vilhena, velho. Fala aí, Safadão. Estreando aqui no canal com a gente. Meu, fala pra você que eu fiquei um pouco assustado quando você começou a fazer a Inter. Eu falo, cara, o que que tá acontecendo aqui? Eu tô com medo. Puta que pariu, saca. Puta quase... Mas tudo bem. A gente dá uns berrão da hora, velho. Então, galera, o mano Vilhena aqui, o convidado todo especial pra gente fazer essa... Esse roubo aqui, tá? E o mano Vilhena aí que vai tá, galera. Pode ser que ele apareça mais outras vezes aqui. Vai ser mó da hora. Vai ser mó pra... O prazer é tenso, né? Mas vai ser uma satisfação sempre ter o mano Vilhena aqui com a gente, né? Fafado. Ah, é, vai. Bom, galera, vamos nessa. Isso aí, velho. Posso clicar em jogada aqui? Cara, ah... Tá, bora lá. Olha só, pera aí, eu tô com mil de... Não, beleza, galera. Tô tudo tranquilo. Só vou comprar um colete pesado. E partiu. Então, Mr. Crest disse que nós deveríamos falar sobre o trabalho. Mas não aqui. É a room em cima ou algo? Cool, eu vou preparar. Então, Mr. Crest disse que você deveria poder me ajudar com algo. Não me, então, é claro. Não me você vai estar ajudando. E eu não entendo que eu não estou envolvendo. É só um porquê do um favor. E isso não é uma oferta de trabalho, tanto como uma oportunidade. E, enfim, isso é um pouco técnico. Mas o ponto é, às vezes, a legal e legal e justiça faz mistakes. E, enfim, isso é um such time. Aqui ele é. Professor Maxim Raskoski. Você conhece o professor. Ele era o professor. Ele era o professor de pesquisa de pesquisa de pesquisa. 3 doctorates. Ouro-confident polymath. Vain sociopath. Tidia egomaniac. Control freak. Geneticist. Weapons development. Engineer. Car nut. Mas definitivamente não a people person. Accusado de espionagem, along com tudo mais. Você não lembra. Bem, lucky você. Excedingly vain e self-absorbed man. Brillante em tudo que ele faz. E, 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 e. E, faz você quer puxar. Ele é um diabo traidor. Eu quero dizer, ele é um rat, mas ele paga. Incarcerado por um crime, ele foi commitido. Mas, vamos dizer, o dinheiro fala e ele vai passar. Então, temos algumas coisas para preparar. Tudo bem direto. Fazem uma vez em uma vez, mas em qualquer forma que você quiser. Onde está o opção para a Gov Fact Breakout. Se você sabe o que eu quero dizer. Rád. All right. First thing's a plane. Then we got a bus. Then, well, two things. We got the inmate transfer schedule and Raskovski's car. More on that later. Let me show you. We need a plane to get the professor out of the country. It's currently being used to traffic drugs by transnational street gang, the Vagos. The bus. We need a standard Bolingbroke transport vehicle. The least traffic is on the route from Palito Bay. All right. That's where you're going to be able to get a hold of one. You can get a hard copy of the inmate transit schedule at the LSPD's Mission Row Station. Go in unarmed. Play it cool. You might not have a problem. That's a two-person job. Max. The other two-hander is our guys' prized casco. We believe it's about to be shipped to Korea by luxury car theft ring. Okay. Mr. Kress said you guys were at least semi-competent, so, well, professor Raskovski pays well. I'd like to choose one of those three. I'd like to choose one of those three. I'd like to choose one of those three. Oh, Vilenna, bora avião? What do you think? Bora aí. Bora avião, I think it's a lot of lesion. Man, I think the buss will be more insane, hein? So, bora, vai. The buss will be more insane. Buss will be, cara. Só que, pelo amor de Deus, deixa o assassin dirigir, não, velho. Eita, relaxou. I'm the best pilot here, man. The ideal is to be rid of it. I think the Onsinha had to be this thing. Beleza, Tom. Vilenna, Onsinha, velho. Vilenna, Tigreza, velho. Com essa blusa dele. Bora, pode, pode confirmar. Mano, velho. Confirma aí. Olha, então. Let it go park. Oh, beleza, ó. Estilo traje aqui. Eita, essas máscaras aí. Ah, eu mudo o traje na hora, mano. Achei que ia com o traje que tava. Não, não. Vamos lá, é... O que não é? Nós vai tudo igual ou vai todo mundo? Ah, mano. Tem pouco traje. Bora fazer um chuchu com tanquinho aqui, velho. Ah, eu vou de Rebelde mesmo, mano. Vixe. Deixa eu ver aqui. Cadê Rebelde? Eu vou aqui assim, ó, garoto. Aí, aí sim. Eu vou aqui, pique faixa de Gaza. Tá ligado? Ó, o cara tirou a Onsinha, velho. Cadê a sacolinha? Eu quero ver a sacola aqui que tem de máscara. Não, galera, demorou. Eu vou de Air Mac aqui, ó. Pronto. Air Mac. Aqui, ó. Air Mac aqui, ó. Do Mortal Kombat. Eu vou aqui. Deixa eu ver aqui com a máscara. Ixi, esses carros aqui. Ah, bate. Galera, vou de bate, hein. Pronto pra jogar. Tô pronto, hein. Eu vou com o Kuruma. Vou com o Kuruma. Ah, já tem um Kuruma. Deixa eu ver um... Ah, relaxou, meu bom. Vamos lá. Cadê minha... Eu acho que eu vou de doente mesmo. Doente? Ah, eu sei que você é doente. Opa, camufladão aqui. Você não precisa escolher pra ir de doente. Vamos lá, então. Tô pronto. Tô pronto. Ah, peraí, não. Ó, tem esse... Peraí, peraí. Tem esse bolo foco costurado aqui. Pronto pra jogar também. Vou foda logo, Zanin. Pô, delay, caralho. Eu vou de BMX, moro. BMX, puta que pariu. Partiu, partiu. Só se você me dá o rabeirão, velho. Eu vou em cima, em pé, tá ligado? Vai. Olha que pezinho. Só falta o Zanin. Bora, Zanin. Dá play aí, Zanin. Coloca pronto, Zanin. Calma, esqueci de ficar. É que o Zanin é meio morto. Ah, o cara foi de exército agora, velho. Pô, não é por nada não, mas eu tomei a 10 e o Zanin acabou de fazer uma... Pô, Monta, tu tá me imitando de novo, moço. Pô, olha quanto carro aqui, mano. Caraca. Pô, eu to me rebolando. Calma aí, esse aqui é o meu Kuruma. Cada um com seu carro aqui, entendi. Vamos embora. Começou bem aqui, ó. Só eu peguei. Eu não peguei carro editado, velho. Aí começamos com o Monta caindo. Começamos com o Monta caindo. Só eu peguei um... Um carro mais temativo assim. Eu não peguei carro que estou me dando. Acabou que é, realmente, só o... O Vireno pegou o Zé aqui. Mais caro. O meu é laranjão também, pô. Cara, não subestime e nunca me abate, velho. Na boa. Bora. Pra onde vocês estão indo, moço? Oi, peraí. Eu vou marcar aqui. Eu marquei já. É, eu tô seguindo, mano. Puts, velho. A gente foi pro outro lado. Nada a ver. Não sei, pra onde eu tô indo também não, mano. Pera, pera, pera. Olha, pronto. Eu marquei... Eu marquei nada a ver, velho. Eu já peguei aqui falando aqui, mano. Só sei que se eu chegar... Só sei que se eu chegar primeiro lá, eu que vou pilotar essa bagaça. Ah, não. Então, peraí, velho. Pelo amor de Deus, vamos de helicóptero aí. Deixa o assassino de mim aqui, velho. Vamos pegar um jato aqui. Deixa eu fazer o macete, o chiquezinho. Ó, galera. Só vamos. Ó, o Volbiones do penitenciário. Galera, vamos fazer o seguinte. Ó, quando a gente chegar lá no... Na parada lá, a gente mata o assassino e aí a gente volta pro vídeo. Bora lá. Eita. Vamos cortar essa parte. É assim mesmo? A equipe só tem uma vida, tá? É verdade, galera. A gente, cada um só tem uma vida, cara. A gente pode vacilar não, hein. Não é cada um não, é a equipe inteira. É, eu acabei de que me arrepender... Cada um não, a equipe toda. Eu me arrependi de ter vindo de moto, porque se eu bater e morrer, eu tô lascado. Se eu bater e morrer, tu vai ferrar com todo mundo da equipe. Só isso. É, pois é. Vamos lá. É aí, galera. Vou esperar... Cheguei aqui. Como eu... Ai! Minha! Não me mata não o negócio, cara. Não, 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 não. Presta atenção, velho. Se você me matar aqui, a vida da equipe vai embora, velho. Você percou no meio do caminho, velho. Olha, eu brequei lá na frente ainda, velho. Ainda deu o tempo de eu dar umas três respirações. Vamos, galera. Boa, chegou? Vamos lá, Liliana, eu tô chegando aqui. Cadê vocês? É, tô aqui, Liliana, tô aqui. Sobe aqui na direita, na ponte. Aqui na frente, aqui na frente. Tô atrás de vocês. Por que o cara vai de moto fazer um assalto, velho? É um carinho, mano. Boa, boa. Puta... Olha, tem que roubar isso aqui, hein. Tô só caindo, né? Só fecha. Eita! Só fecha, só fecha ele. Só fecha ele. Liliana, quase me matou. Cuidado aí, mano. Ô, o retorno da táxi tá chegando. Eu vou dar uma bala, velho. Ô, vem cá. Sai, 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 sai. Tem que pegar o busão, mano. Mano, para o bagulho, mano. Mano, para a gente tá indo, velho. Que bug. O cara não dá de rodar o ônibus, mano. Eu mirei nele. Aí, beleza, beleza. Pegou, monta? Vem cá, atirei, atirei. Me mataram. Aqui, aqui, aqui. Tem um busão aqui. Aí, eu matei o cara com a moto. Agora tem... Pera aí, tira lá também. Boa, vai, monta. Tô chegando aí. Vai, que tá otimando. Ok. Vai, vai, vai. Quem que dirige? Todo mundo sobe. Qualquer um. Todo piloto. Qualquer um. Tô chegando. Tô chegando. Calma aí, caralho. Pula aí no carro. Ô, Vilena. Cuidado com o Vilena aí, velho. Calma aí, me espera. Me espera o Vilena, velho. Eu morri. Me espera. Gente, eu não morro. Vai, eu morro. Tem que estar no ônibus. Eu tô morrendo. Não. Calma, mas você tá morrendo. Que, eu morreu? Ele perdeu. Nossa, Zanin, eu vou te dar porrada, velho. Eu morri, mano. Então, falando sobre aquele bagulho, né, de passar tudo sem fracasso. Já era, né? O que que aconteceu aí, pelo amor de Deus? Acho que deu muito. É porque, mano, eu morri eu atropelado pelo busão. Mas qual busão? O nosso? O seu, de vocês. Eu sou a minha, porra, velho. No ferro. Fui entrar. Fui entrar no busão, eu morri. Eu não estou acelerando, eu morri, mano. Aí o cara caiu no bagulho, o ônibus foi sozinho, eu tava morto. Ah, agora eu entendi. A gente perdeu duas vidas da equipe ao mesmo tempo. Então, o Zanin morreu, aí o ônibus do Zanin atropelou o Vilena. Isso, então quer dizer que o Zanin zumbi... Foi por isso que é fracassoso, porque a gente podia morrer uma vez. É, então assim, o Zanin zumbi acabou atropelando... E o safado. O que que é isso aqui? Ah, vai de novo, né? Isso, enquanto eu estou atropelando vocês, o ônibus do Zanin, eu morri. Oh, vamos falar um de cada vez, pelo amor de Deus. De novo, de novo, galera. Quando a gente chegar no ônibus aí, a gente vê o que a gente faz. Vamos embora dessa vez. Bom, pelo amor de Deus, galera. Ô Zanin, ô Zanin zumbi. No mapa não. Deixa que eu pego o ônibus e espera todo mundo entrar. Zanin, não entrem no ônibus, espera. Eu vou dar flate, eu vou dar mal. Olha o carro do Zanin já capotando ali, velho. Foi mal o instinto de corrida, cara. Eu vi o Zanin tentando me ultrapassar, eu já rodei ele. O que vocês acham melhor? Esperar todo mundo entrar ou entrar um e vou... Entra que você vai dirigir, aí depois entra todo mundo. Tem que estar todo mundo dentro do ônibus pra passar pra outra missão. Tá, demodo. Bora lá, então. Entra todo mundo junto, então. Vamos lá. Mas tem que entrar rápido, porque eu entrei, eu fiquei esperando vocês e o helicóptero mandando bala, eu morri. Exatamente, ô, alguém entrou errado aí, eu acho, hein. Bom, eu tô chegando. Também tô chegando. Tô chegando. Cadê o Zanin? Eu tô no chão. Sim. Ai, cara, ai, tá ali, ó. Ai, putz, ah, bug do jogo, cara. O... O Assassin bateu o carro e do nada eu dropou um cara na minha frente. É, tá aqui, moto, não fica na moto, não, porra. É, vai ter que trocar, galera, nunca mais eu vou fazer... Eu não vou atirar no busão ainda, não. Não, não atira, não. Tô chegando aí. É, o motovon achando que tá roubando saída de banco. Putz, polícia já me viu, polícia já me viu, polícia já me viu. Então, então bora, 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 bora. Ai, ai, nossa, pô. Ai, galera, não dá pra ele... Ih, o Pantaj já morreu, não pode morrer mais não, hein. Nossa, galera, eu não posso ir de carro, de moto. Alguém me dá carona aqui, tá aí. Mateu o motorista do busão, mateu. Mateu o motorista do busão. Eu tô indo aí, entende aí, entende aí. Você tá lá embaixo da estrada ou você tá em cima? Tem que ir atirando, tem que ir atirando, tem que ir atirando. Caralho, mano. Sai. Ai, que cacera, eu tô embaixo aqui, velho. Acabou? Aí, eu... Ué, eu tô ficando... Ele morreu de novo. Ah. Tem que entrar... Olha aí embaixo do busão de novo. Tem que entrar rápido, mano. Mano, você vai tá noido. Ah, tem mais de um policial dentro do busão. Vamos de novo, vamos de novo. Ó, bola, galera. É, terceira tentativa que é... Pô, não é o mesmo carro. Terceira tentativa e agora vai, tá? É o seguinte. Ah. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar todo mundo, né, se eu assover aqui na frente aqui, ó. Vai todo mundo no mesmo carro. É, demorou. Aí chega todo mundo junto. Demorou. Cabe todo mundo no meu, cara. O meu cabe quatro. É melhor, melhor. Aqui, aqui, aqui. O meu é mais rápido. Cabe quatro pessoas aqui, pô. Aqui, Vilheno. Aqui, ó. É verdade. Aqui, ó. Mais rapidão. Bora lá. Partiu. Ei, roupe. Ei, alguém ficou de fora. Do outro lado, Vilheno. Do outro lado. Vai ter que deixar aí... Ah, ok. Falando que... Ah lá, buguei. Voltei. Olha, eu vou. Ah, ó. O busão tá transportando um maluco de segurança máxima. Não, é ele que a gente tem que pegar. Exatamente. Tem que resgatar ele. Ó, tem um carro de polícia atrás do busão. Certo. Tem um carro de polícia atrás do busão. A gente destrói o motorista e mata os caras do carro. Aí tem um helicóptero bem em cima, a gente tem que matar o helicóptero também. Então, vamos tomar conta de uma coisa, tipo... Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu fico por conta do helicóptero. Pode ser? Pode ser, pode ser. Demorou. Então, tá. Eu pego o carro de trás. Já tô com a bomba aqui. Ah, cuidado. Eu mato... Eu e o Zanin pego o carro de trás, então. Tá, Zanin, cuidado com essas explosões. Ele precisa não esporar, gente. Eu tiro aí embaixo. Tá certo. Vamos lá, então. E aí eu tento roubar o helicóptero. Nossa, tá lag. Nossa, aí você mata o motorista. Lag do cão aqui. Vamos lá. Nossa, tá um lag, velho. Muito lag, mano. Deixa eu ver. Eita. Nossa, o caminhão lá na frente, capotado. O caminhão tá pulando ali. Fecha ele, fecha ele. Pronto, vai. Vai. Aí, aí, aí. Aí. Boa, boa. O helicóptero tremeu, helicóptero tremeu. Sai daqui. Mata o helicóptero. Mata o helicóptero. Vai. Aí, aí. Peguei o carro de trás. Entra, monta. Entra, monta. Mata o carro. Vai, céu. Aí, cadê ele? Cadê ele? Matou o... Ô, monta. Tem um policial aqui, cara. Matei, matei o policial. Matei, mano. Aí, vai. Entrei, entrei, entrei. Mataram o helo, mano. Entra, Zani. Entra, Zani. Tá te batendo e me mataram. Ô, o Vilhena morreu, cara. Volta lá. Presta atenção, assassins. Calma. Eu tô pegando uma perna, cara. A gente tá levando bala. Eu tô matando a polícia aqui. Caralho, mano. Chama aí. Tá, peraí, Vilhena. Tamo chegando aí. Você tá debaixo da ponte, né? Alguém do... Bora, bora, bora. Vilhena, você tá debaixo da ponte. Vem pra debaixo da ponte. Vem pra debaixo da ponte. Aí, tamo chegando. Vem pra debaixo. Vem pra debaixo que eu tô indo. Tô chegando aí. Vem aqui, né? No acostamento aqui, ó. Acostamento. Aí, aí, aí. A direita, né? A direita. Aí. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Atira na polícia. Atira na polícia. Sai não. Eu tô entendo. Tô entendo. Para o busão que fica na porta. Tá parado, cara. Aí. Ok. Vai, 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 vai. Que que é isso, mano? Vamo pra onde? Mota, eu morreu. 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 Puta, vai. Me mataram de dentro do ônibus, velho. Ó, eu... Tem alguma coisa que a gente não tá sabendo fazer, cara. Porque a gente pega o ônibus e mesmo assim, tipo, não aparece o próximo objetivo. Né, porque também é o seguinte, eu acho que a gente tá... Eu acho que a gente tem que matar a escolta, não é? Eu acho que a gente tá falando tudo ao mesmo tempo, também. Também. Tá uma gritaria que acabou que nenhum ouve o outro. Galera, vamo nessa. Dessa vez a gente vai conseguir, certo? Depois dessas mortes. Vamo tudo no mesmo carro, beleza? Beleza. Beleza. Vamo lá, aqui ó, no carro do... Do carro. Do garantinha aqui. Ô, faz o seguinte, não é melhor, faz... Ó, ó, ó. O quê? Não entra todo mundo no ônibus. Entra dois no ônibus e fica dois em outro carro pra dar a consciência fora. Não, mas o ônibus segue por isso, cara. Calma, Saffa, deixa ele acabar de falar, cara. Não interrompe, não. Vai lá, vai lá, Saffa, acelera. Bom, a ideia do Zanin aí tá interessante, galera. Que é assim, dois ou um apenas entra no ônibus e o outro vai dando cobertura. E aí, quando chega na hora que todo mundo tem que entrar no ônibus, em algum ponto, todo mundo entra. Entendeu? Mas é interessante isso também. Vamo fazer o seguinte. Quem quer... Quem acha que é melhor pra dirigir o ônibus aí? Quem entra no ônibus? Quem quer dirigir o ônibus? Eu acho que eu consigo dirigir, se quiser. Então vai ser o Vilhena, fechou. Dirige, se você quiser. Galera, então quando a gente chegar perto do helicóptero, eu vou ficar responsável pelo helicóptero. O Vilhena vai ficar responsável por entrar no ônibus e o Assassin e o Zanin vai ser responsável pra dar cobertura pro Vilhena entrar no ônibus. Tá certo, mas olha, tem que prestar atenção no objetivo que aparece aí embaixo, porque logo que tu rouba o ônibus, muda o objetivo. Eu não consegui ler qual que era. Sim, é pra fugir da polícia. Eu acho que é pra fugir da... Oh, cuidado com esse carro aí, cuidado com esse carro aí que é de polícia. Esse carro atrás, não bate nele ainda. É, boa, boa. É, tem que desfixar a polícia. É. Calma. Aí, fechou. Para. Ônibus virou ali. Ai, merda, não parou. Calma. Pô, não deixa entrar na estrada não, senão é muito espaço aberto. É, para aí, para aí, para aí. Para o carro atrás. Aí, ó, já tem polícia. Para o carro, para o carro. Não sai não, senão a gente... Mate o motorista. Cacau. Desce que não vai dirigir, rápido, 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 rápido. Vai, vai, vai. Sai do carro. Espera. Cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Tira no motorista. Ok, vai. Vou para onde? Tá, beleza. Tô indo. Tô indo. Nossa senhora. Tô indo com o busão. Vai, vai, vai. Cuidado. Entra no carro. Ô, assassin. Entra no carro. Ó, despiste da polícia. Bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Entra aí, Zaninha. Entra aí, Zaninha. É pra despistar. Ai, o carro da polícia aqui vai explodir, mano. Vem cá, monta. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Dá cobertura aí, dá tiro aí. Vai, montão. Dá tiro aí, Zaninha. Boa, vai, 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 vai. Correu. Bora. Mano, mata o helicóptero porque o helicóptero tá me dando dano. Tem que matar o helicóptero. O helicóptero, alguém mistreu o helicóptero. Cara, mas não para também não, cara. Elimina a escolta aérea, ó. Beleza. Ai, cassa. Elimina a escolta aérea, alguém mistreu o helicóptero. Nossa, cara. Puta que pariu. Cadê o helicóptero, mano? Mora, atira. Tá tudo junto, mano. Tá, valeu, valeu, valeu. Tem uns caras até aqui. Nossa, tá longe o helicóptero. Tem que explodir o helicóptero, tem que explodir o helicóptero. Tem, cara. Eu não tenho granada aqui, não, cara. Ô, Zaninha. Deixa eu ir lá. Eu tô indo lá pro Vilhena. Vilhena, eu tô chegando aí, cara. Tô chegando aí, cara. Cadê o Assassin's e o Zaninha? Alô, alguém me fala, alguém me responde. Esse cara é do Skype. Ah, meu Deus. Peraí, galera. Esse cara é do Skype, mas beleza. Eu vou acelerar aqui. Daqui a pouco eles devem voltar. Vamos lá. Tô indo lá tentar ajudar o... O safadão. Ô, caçamba. Ok. Olha. Boa. Beleza. Eu acho que... O Vilhena deve ter passado por aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Nossa, o Vilhena tá aqui em cima, velho. Isso é louco. Aí, boa, 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 boa. Ok. Ai, ai. Nossa, bateu. Vai. Ok. Dá cobertura, dá cobertura. Cadê? Ai, bosta. Cadê a polícia, velho? Nossa, cara. Não deu. Não deu, galera. Peraí. Vamos lá. Cara, é muito difícil, velho. Vou pegar um carro da polícia aqui. Inteiro. Ok. Ok. Vai. Entrou. Valeu. Galera, como é que eu vou fazer isso, hein, mano? Eu não tenho nenhuma rocket aqui. Não tenho nada que eu possa usar. A única coisa que eu tenho que fazer é parar do lado do... Aí, boa, boa, boa. Traz pra cá, Vilhena. Traz pra cá. Traz pra cá. Isso. Cadê? 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 Ok. Ok. Ó, consegui. Ó, consegui. Consegui. Show. Bora. Vai lá, Vilhena. Vai. Ah, o Zanin morreu, cara. O Zanin morreu, mas o Vilhena tá no jogo ainda. Sai da estrada com o ônibus. Ó, desse piste a polícia agora, hein? Vamos lá. Ó, agora a gente tem que dar cobertura aqui, galera. Dar uma força no... Conseguimos? Ah, a Sassos morreu, cara. O Zanin e a Sassos morreu, velho. Putz, que pariu, velho. Não, peraí. Ó. Cara, a gente tava conseguindo, velho. A gente conseguiu eliminar o helicóptero, mas tinha muita polícia, cara. Aí matou eu e o Zanin ao mesmo tempo, quase. Pois é. Não, e eu sozinho ali, eu tava onando, cara. Muito foda. Cara, a gente tinha que ter aquele míssel teleguiado. Vamos fazer o mesmo esquema de novo. Eu tenho, eu tenho. Você tem? Então faz o seguinte, Vilhena. Você tem que explodir o helicóptero. A gente... É, outro pega o ônibus. Vamos fazer o seguinte, cara. Então, o Assassins... Vamos mudar. Vamos fazer igual a gente fez, só que a gente vai inverter. O... O Assassins pilota o ônibus. Isso aqui, não é? O quê? Eu piloto o ônibus? Beleza. Aí, Vilhena. O Assassins pilota o ônibus, já que você tem o rastreador aí e tal, no caso. Aí você mata o helicóptero. Pode ser? Demorou. Faz o seguinte, então. Antes de vocês deram um tiro ou bater no ônibus ou alguma coisa assim, deixa eu destruir o helicóptero. Beleza. Melhor, melhor. Então vamos fazer o seguinte também. Ao mesmo tempo, você vai atirar no helicóptero e eu vou dar um tiro no cara que tá com o carro de trás. Mata o motorista do ônibus, que o carro de trás eles matam. Aí o Zanin mata, então. Zanin, você vai matar o cara do ônibus, eu vou matar o carro que tá no carro que tá atrás. Para lá naquela estrada onde ele vai passar. Para lá na estrada onde ele vai passar pra gente se posicionar à direita. Beleza. Nossa, tá bugadaço. Apareceu. Vamos lá. Ó, o helicóptero tá ali. Eita. Aí, para lá na estrada que ele vai parar. Vai lá embaixo na estradinha. Onde é que você vai, assassino? Caralho, mano. Vamos aí, cara. É do outro lado, é do outro lado, é do outro lado. Como é que você tá indo, assassino? Não é do outro lado, não. Ô, ele tá indo pra lá, eu vou testar ele. Vou ver, galera. Vida pra esquerda. Eu vou pra lá mesmo. Vida pra esquerda. Ai, pra esquerda. Foi mal, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fecha lá na frente, Zanin. Ô, assassins. Passa aí, não bate nele, não. Bate nele, não. Nem encosta nele. Passa com calma. Não bate nele, não. Isso. Para o cara lá na frente, lá. Cada um sai. Eu acho que ele não para, não. Ele não para, não. Vai pra frente, vai pra frente. Mais pra frente, assassins. Mais pra frente. É, mais pra frente, porra. Aí, tá bom. Tá bom, foda-se. Pode matar, pode matar. Pera aí, ainda não. Calma. Deixa o Vilhena mirar no... E atirei, matei. Vai, vai, bora, bora. Aí, aí, mata ele. Matei, matei. Ele atrapelou. Ele atrapelou. Putz. Putz. Pô, Zanin, você não matou o cara, velho. Eu pego ele, eu pego ele. Matei, matei, matei. Aqui, Zanin, vem cá, vem cá, Zanin. Eu pego o busão, eu pego o busão. O vovão tá alvando, não me atrapela, mano. Vem, velho. Eu pego o busão, porra. Vai, 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 vai. O cara tá morto já, eu matei ele. Já, tá de carro, os dois? Ah, já, beleza. Já, vem cá, Zanin, você vai dirigir, porra. O Vilhena tá dirigindo, cara. Eu já peguei o busão. Ele já destruiu o helicóptero, destruiu o helicóptero. Agora é pra despistar, bora. Tem que despistar a polícia agora. Tá, beleza, então fechou. Vambora. Vou pela linha do trem, acho que vai fazer. Beleza, beleza. Nossa, a Vilhena bugando o ônibus ali. É, boa ideia, pela linha do trem, mano. O Vilhena vai bugar o ônibus ali, velho. Aí. Vai descer aí. Mano, vem pra linha do trem, tem que mais fácil, então. Pô. Puta que o pariu. Puta, Lela. Alguém me bate. Ah, não. Daí, boa. Dá uma força aqui, Zanin, aqui fora. Vai, vai, vai. Puta, vai empacar aí, mano. Zanin, dá uma força aqui fora. Vai. Vai, vai, desgraça. Vai, vai. Isso, deixa o policial chegar perto, não. Conseguiu, conseguiu. Saiu? Entrou, entrou no carro, vai. Aqui tá piscando pra mim. Na direita, na direita. Zanin, entra no carro, Zanin. Zanin, você tem que fugir agora. Eu já fugi, já. Calma, eu tô matando a polícia. Zanin. Será que... Tá piscando a polícia pra mim já. Dá pra ligar pro Lester, ou não? Demolou. Não sei. Será que dá? Não, pra ver. Acho que não. Ah, acho que dá, porra. Contatos. Lester. Não, peraí, peraí, Zanin. Eu tô vendo aqui, Lester. Não liga, não. Você me achou de novo, droga. Vamos fugir. Eu já fugi. Não, vou ver se dá, vou ver se dá. Deixa eu ver. Hey, it's Lester. Eu não listen to my messages. Olha que safado o Lester não atendeu. Ele não atende. Não dá pra ligar, beleza. Beleza, a gente tá na montanha aqui pra despistar aqui, ó. Eu tô subindo a terra aqui, tô fazendo rali. Não, breca o carro, breca o carro. Calma, tá. Pra mim tá escrito, espere sua equipe despistar da polícia. Tô esperando. Tranquilo, a gente tá despistando. Eu tô no meio do morro aqui, eu acho que a polícia não vai me achar, não. É, aqui também acho que não vai me achar, não. Já tá saindo, tá piscando aqui. Pisca logo essa bodega, vai, acaba logo. Pisca logo. Já era, escapamos, escapamos já. Vai lá. Acaba com essa bosta. Ai, quem colocou essa pedra aqui? Aê, pô, beleza. Capotei o carro e foi. Foi, 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 bora. Vamos lá. Ajuda eu entregar o ônibus ao ponto. Bora, 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 bora. Eu tô indo levando. Bora, vai guiando aí que eu tô indo. Aê, galera, até que enfim, mano. Depois de... Agora foi. Cara, é difícil dar pra pôr esse negócio, velho. Foi complicado. Foi complicado. Precisou de uma estratégiazinha, uma estrategia. É, vulgo estrategiastes. Você acha que você vai entrar no jogo que você vai matar e vai conseguir o bagulho? Você não vai conseguir, não. Isso aí, cara, galera. Pra você entender, isso aqui é a Rockstar falando assim, não faça isso na vida real, cara. Tá vendo que tanto que você vai morrer? Entendeu? Opa. Vem lá, eu tô chegando aí em inglês. Vai, aqui é piloto de fuga, mano. Calma lá. Ó, vou ligar a sirene, ó. Sai da frente, negado. Sai da frente. Aqui é FBI. Pior que esse carro do FBI aí é tu nadão também, né, cara? É, por isso que eu peguei ele logo. Ô, guarda ele na garagem. Aí, ó. E sendo escoltado, ó, que bonitinho, ó. Aí, fechou. Vambora, Vilhena. Entrega esse carro direita aí. E é longinho, hein. É, bem longinho. Ah, tá um quilômetro. Tá um quilômetro. Tá chegando. Vamo lá, cheguei. Aê, todo mundo. Não vai chumar na minha traseira. Não, caceta! Ó lá. Sendo escoltado pelo carro da polícia, todo... Imagina, imagina o Xuxo na traseira do monta-scode, tudo, mano. Nossa. Mata todo mundo. É. Nossa. Falhou a missão. Ó, o Vilhena tá onando com o ônibus aí, galera. Ó lá. Ó o da hora. Tá onando bem. Isso aí, mano. Deixa eu guardar eles aqui. Ó lá. E aí, Vilhena? Foi bom explodir a polícia lá? Foi da hora, hein, aquela. Só vamos de pilô. Mano, sorte que eu tinha comprado o negócio, senão a gente ia ficar sofrendo pra matar ele. Não, porque eu gastei numa gravação, tipo, vinte minutos atrás, tá ligado? O único que eu tinha. Ó, galera, colocando o ônibus aqui. E amei! Vamos lá, vamos ver a cutscene aí, fio. Você é louco. Parte 1 já foi. Só o trofeuzinho. Nossa. Rosaninha! De batom, moço? Coisa horrorosa. Eu não vi, mano. O que que tem? Você tá de batom e olho preto, né? Eu acho que tá de batom. Nossa, o que piora. Muito obrigado. Foi platina. Que caceta. 15 mil. 15 mil. 15 mil, mano. Ó, 15 mil foi uma boa grana, hein? 15 mil, é a fatia do serviço. É. O moleque colocou só... Só platina no... Responsa. Na responsa. Deixa eu ver, galera. Vamos ver. Aí, tem continuidade agora ou acabou? Tem continuidade, cara. Tem continuidade agora. A gente só roubeu o ônibus. Deixa eu ver aqui, então. Pera aí. Vamos ver essa treta. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Vai, vai, vai. Decola! Ai, Milena! Vai! Não tá subindo, cara. Então para, freia, freia. Dá ré, dá ré, dá ré. Dá ré, dá ré. Dá ré, cara. Tá, deixa eu tirar o carro daí. Deixa eu tirar o carro daí.